Bom dia, amigos tripulantes do IPA Dive! Estamos saindo agora da Praia do Estaleiro. Se vocês não sabem por que estávamos na Praia do Estaleiro, vejo os últimos episódios. E agora estamos indo rumo à Praia de Pisinguaba para tentar abastecer de água doce. É, no último episódio nós tivemos um problema numa mangueira que estourou e perdemos toda a nossa água doce enquanto estávamos indo para Paraty. Então é essa parada estratégica e agora vamos rumo à Pisinguaba. Temos um contato lá que talvez tenha uma mangueira, então vamos tentar fazer esse abastecimento. Se não der, vamos tocar direto para Paraty e aí a gente abastece alguma ilha. Nós temos aproximadamente uns 80, 100 litros de água no tanque, mais uns 20 litros de água potável aqui para beber água e tudo mais. E um monte de comida. Então está sapo, são 6 horas e meia de motor até Paraty. Está sem vento, então estamos só no motor. Estamos chegando agora em Pisinguaba e vamos tentar encontrar aí o trapiche com a mangueira d'água. Chegamos aqui em Pisinguaba, um lugar bem pequenininho mesmo, bem gostosinho. Fomos naquela casa, eu fui de bote até aquela casa, que era onde passaram as coordenadas que o André estaria, mas não tem ninguém em casa. Deve estar trabalhando com turismo aí no sabadão. O Daniel, que eu e a gente entrou em contato também, não vimos ele. Então vamos seguir mesmo com os 100 litros de água que a gente tem, um pouco menos de 100 litros de água. Vamos seguir lá para a Ilha da Kuti e a gente se resolve no caminho. Estamos passando pela Ilha Kairuku, que é esta aqui, que se encontra aqui. E lá atrás, só dá para ver a silhueta, é a ponta da Joatinga, a famosa ponta da Joatinga, onde o mar fica muito doido, fica revoltado. A galera que passa lá já tiveram acidentes e tudo mais. O que nós vamos fazer é, o mar está muito doido já agora, então nós vamos tentar abrir mais uma meia milha náutica de distância dessa ponta da Joatinga. Fui acordado pela Adriana, estava tirando um cochilinho aqui no sofá onde ela está filmando agora, para dizer que é o meu turno e que estamos na ponta da Joatinga. A Dri fez um trabalho perfeito, deixou a gente a meia milha náutica da Joatinga. Mira lá, Dri, mostra lá. Daqui ela nem parece tão brava, mas o dia está bonito agora, parece que deu uma piada, mas isso porque a Dri colocou a gente longe da ponta da Joatinga. Porque o refluxo, a maré bate lá, as ondas grandes estão batendo e elas voltam, então fica um mar todo misturado, todo bagunçado. E aqui nessa distância aí de meia milha, ó, tal, maravilhoso. Agora é rumo à ilha da Cotia, para a gente ancorar ainda de dia, até rimou e descansar. Nesse meu turno eu me concentrei a manter afastado da ponta da Joatinga, então fui sempre mantendo, eu mirava uma milha náutica, porque sempre o vento estava vindo de alto mar, a nossa bochecha de Boreste, então ela estava empurrando um pouco o barco, fazendo derivar para cima da Joatinga. Então eu fui me afastando cada vez mais, mas para manter pelo menos uns 0.7, 0.8 milhas náuticas de distância do ponto onde nós deveríamos passar pelo Naviônex. E aí, de longe, quando faltavam duas milhas náuticas para chegar, a gente via, eu via, né, o mar batendo assim, um baita jatão para cima. A duas milhas náuticas de distância eu estava enxergando esse rebulice, imagina passar ali perto. Então por isso que eu decidi abrir mais ainda do que já estava previsto. Estamos chegando na Ilha da Cutia, nesse exato momento estamos passando pela entrada do Saco do Mamanguá, isso mesmo, o Saco do Mamanguá, e que fica aqui, o Saco do Mamanguá. Agora aqui, à nossa direita, nós temos a Ilha do Algodão, essa daqui é a Ilha do Algodão, e lá para frente, lá para frente, aquela ilha lá, é a Ilha da Cutia. Nós vamos pegar pela direita dela, que seria a Boreste, e aí ancorar bem abrigado aí de qualquer tipo de vento. Parece que a melhor ancoragem de Paraty é a Ilha da Cutia. Depois disso nós vamos buscar água. Já algumas informações do nosso caminho, 7 horas e 15 minutos, sendo que 15 minutos nós paramos ali em Pissinguaba e não conseguimos abastecer de água. Atualmente a nossa velocidade está entre 5,5 e 6 nós, e já andamos 36 milhas náuticas e faltam apenas 2 milhas náuticas e meio. Já passamos por outros veleiros, catamarãs. Hoje, como hoje é sábado, tem mais movimento aqui, né? E... já também tem mais dois lá na frente. Então, logo, logo, vamos jogar o ferro, ancorar e descansar. Vamos recolher agora aqui a linha, que estava desde que nós saímos de Pissinguaba e vamos ver se pegamos alguma coisa. Eu acredito que não, porque não está mexendo muito. Voltei de mãos vazias. Não deu para pescar. Acreditamos que no motor indo a 5,5, 6 nós, 6,5, a isca não afunda essa daqui. E aí o peixe acho que ela é muito parruda e não vai atrás dele. Muito rápida. Então, vamos tentar, quando a gente estiver velejando mais devagar, tentar de novo. Depois eu tento pescar do barco também com outras iscas. Olha que sensacional. À nossa esquerda aqui temos a Ilha da Cotia, o nosso bombordo. E olha que flat que está aqui. Temos uns veleiros aqui ancorados na nossa direita. Temos lancha. Hoje é um sábado. Tentamos ancorar na Ilha da Cotia, mas está muito cheio. Quando a gente virou e viu aquele monte de barco, viramos para essa prainha aqui, que a gente ainda não descobriu o nome, mas que é gostosíssima e igual. Temos aqui de vizinhos, um, dois, três, quatro, cinco barcos. Um catamarã que acabou de chegar. E é isso. Vamos pernoitar aqui nessa gostosura de calmaria. Ó, flat. Como há tempos não sentíamos. Agora nós vamos fazer jantar para papar, porque a gente só comeu um sanduíchinho de almoço, porque não estava dando para descer, estava meio rebuliçado ali, até chegar na ponta da Joatinga. Depois da ponta da Joatinga, foi uma maravilha. Ficou o mar bem calminho e bem flatzinho para a gente vir até aqui. Jantandinho agora. Fiz uma farofinha aqui com abobrinha, um ovo e arroz e feijão preto. Hum, está uma delícia. João pescou, meu amor. Que peixe é esse? Janta. Meu Deus, lambari? Com aquele que fica no fundo. Como é que chama? Bagre? Bagre. Ixi, eu sei lá preparar bagre. É ruim? Não sei, vamos ver que pesquisa. Janta mais. É, ele tem aquelas babudinhas. Aí, meu filho. Até grandinho, amor. É. Ai, que dó. Só não sei preparar. Mas ele é bom? Não sei. Não está nem internet para a gente ver. É, acho que vou devolver então. Sério? Ah, eu não sei preparar. Ai, caralho. É o João, não é o João do pão, é o João da pesca. É, João pescador. Esse é bonito, hein? Depois do bagre, esse daqui é de escama. Esse é bonito. Esse vai dar um filézinho gostoso. Olha. Qual é esse, João? Ah, agora eu não sei. Mas é bonito. Vai ser um tamanho razoável. Cadê aquele negócio de medir? Tá ali o alicate. Pesa ele aí, João. Almoço de amanhã. Ai, caralho. Filha da puta. Acredito. Bem bonito foi esse. Ele se cagou todo aqui, gente. Cagou? É aqui. Ui. É, o medo da morte. Caralho. Por que eu fui pesar, né? Olhos, cocolhos. Vamos tentar de novo. Esse foi bonito, hein? Tem uns peixes grandes aqui. Tem uns peixes grandes aqui.